Oi pessoas, tudo bom com vocês? E como nós começamos hoje? Olha, hoje eu tô agasalhada, pessoas. Porque daqui a pouco tá um sol lá fora, tá um super sol lá fora, mas ele tá enganando a gente, tá? Porque aí está tipo 19, 20 graus e isso ainda é frio. Lógico que no sol vai ficar quentinho, mas na sombra é frio. E estamos indo pra São Paulo. São Paulo normalmente é mais gelado, não é mesmo? Então eu vim aqui só pra dizer oi pra vocês e dizer que estamos prontos e daqui a pouco vamos pegar a estrada, não é mesmo? E eu vou levar vocês junto comigo. Claro que bem lá na feirinha, no centro, eu não vou gravar muito, né? Porque eu não vou ficar mostrando meu celular, que é perigoso. Enfim, mas deixa eu mostrar pra vocês como é que eu tô nesta saga frio, frioenta. Eu vou mostrar pra vocês. Olha, gente, estou assim. Tem bolsinho. É desse jeito que nós vamos. Fiz aqui um rabinho de cavalo. E bora lá então, vou gravando tudo pra vocês, tá? Bom certo. Bom, gente, ainda não cheguei. Chegamos em São Paulo, estamos aqui no Graal, paramos aqui. Vamos ver o que tem lá dentro, o que tem de diferente, já mostro pra vocês. Ah, meu esposo já tá vendo aqui um peixico. Peixicos, peixicos. Vamos ver o que tem de diferente. Vamos ver o que tem de diferente. Chegamos em São Paulo, depois de muito trânsito. Olha, gente. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, gente, a gente vai sair agora, ver se a gente encontra, sei lá, olhar alguns lugares. Amanhã é feriado, então pode ser que não esteja nada aberto, mas enquanto der a gente vai olhar. Então, bora lá. Gente, olha a noite de São Paulo, que top! Gente, olha aqui, estamos de frente do Teatro Municipal. Bora lá ver! Nossa, que lindo! Olá, nós estamos agora num shopping de vida. Estamos conhecendo as noites de São Paulo. Não é vida. Não é vida. Eu sou mais rápida. Chegamos aqui no Paris 6. Só não sabemos se vamos entrar, né? Porque está lotado e a gente veio aqui conhecer, gente. Eu tiro foto, se a gente der tudo certo e conto tudo pra vocês. Entramos, pessoas. Demorou, mas entramos no Paris 6. E esse é o outro. Aquele outro lá. Tinha cover e a gente não trabalhava com o cover. E é isso. Bom, esse é o nosso cafezinho da manhã. Mamão. Um pãozinho pequenininho com presunto de queijo e iogurte, café com leite. Bora comer! Pessoas, estamos aonde vida? Estamos no Mercadão. Viemos com o que é vida? Pão mordandela. Aquele famoso pão mordandela, gente. Ai, Deus. Olha essa noite nesse triunfo. Saiu feridinha na minha boca. Ai, Deus. Gente, já chegamos. Gente, olha minha boca. Tô parecendo um palhaço. Esse batom borroca todo. Enfim, andamos na 25. Eu não gravei pra vocês porque é muita muvuca, né, gente? Então eu não gravo, mas eu comprei algumas coisinhas e depois eu mostro pra vocês em um vídeo. E agora vamos dar uma descansadinha. Mas daqui a pouco nós vamos embora, né? Porque tudo continua. Temos que continuar. Enfim, é isso. Gente, olha que boca horrível. Fala, vida. Pessoas, nós estamos no shopping agora de São Paulo. Não, nós estamos no shopping de São Paulo. Como é que chama o quê? Ingenópolis. 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 Shopping de Ingenópolis. Ingenópolis. Então, deixa eu mostrar pra vocês. Olha que bonito, gente. É um shopping, mas a gente já tá indo embora. É que a gente passou aqui para ver, né, vida? Vou mostrar pra vocês que bonito que ele é aqui. Já tava me esquecendo que eu pedi arrozinho com feijão, linguiça de pernil e batata frita. E sumo, que é só hoje, né? Depois, bora pro fogo. E sumo, que é só hoje. E sumo, que é só hoje. E sumo, que é só hoje.